Duas bombadas e deu a leitada. Puts, putz, estou lascado. Sabia o que pode estar contribuindo para isso, para esse deslize extremo? Pode ser a sua depressão? Ah, mas você não tem depressão. Pode ser também a sua ansiedade, a sua insegurança, né? Aí você acaba escorregando no tomate. Também pode ser medicamentos. Alguns medicamentos que você está tomando para alguma patologia e está influenciando aí na expulsão do líquido. Aí ela acaba saindo rápido. Nos adolescentes, gente, isso é comum, né? Ir lá, rapidinho. Isso acontece pelos seguintes motivos. Falta de experiência, óbvio, e também pela insegurança de não conseguir atingir as expectativas do casal. Mas isso é normal, tá? Então, adolescentes que têm um problema, ainda é normal. Está tudo dentro da normalidade. O que é considerado precoce é aquele momento em que você passa de dois minutos dentro. Ou também aquela hora que você já deu dez impulsões para dentro. Nessa ocasião, você é considerado pelas ciências dono de um ato precoce. Você que está me ouvindo nesse vídeo, está vivendo essa situação, complicado, né? Passa poucas e boas aí, principalmente com a parceria. Você já é um homenzinho, já é de maior e até hoje não consegue se controlar. Não consegue manter a calma na hora. Eu sei que é difícil, esse é um ponto muito crucial para o homem, né? Segurar essa onda. Mas, infelizmente, tem aqueles que segurem. Então, você tem que seguir a maioria, porque senão você fica para trás. E tem táticas aí que vão te ajudar a quebrar o galho. Até você procurar um médico, avaliar a sua situação. Uma das táticas é muito conhecida por vocês, que são assim. Que é aquela de bater uma antes de ir para o encontro, né? Para deixar já o peito cansado, para ele demorar para ficar ativo novamente. Isso é uma tática também infalível, né? Apesar de não ser recomendada, é infalível. Isso funciona. A segunda opção, você pode optar pelo lubrificante gelado. O gel gelado, ele adormece os pontos sensoriais do corpo do seu peito. Fazendo com que você não sinta o calor ali dentro. Que você não sinta tanto a umidade. Aí você consegue segurar um pouquinho mais. Terceira dica, não olha para o que te dá vontade. Não fica olhando o peito entrando e saindo. Não olha para as mamas balançando. Não olha para o bombom que te faz ficar cada vez mais com vontade. Só piora a situação. Deixa aquela pose que você gosta por último. A hora que você vai finalizar. Sabe aquela que você não pode fazer e que você não aguenta? Deixa ela por último. Ela vai ser a última que você vai fazer. Comece em outras poses diferentes. Principalmente aquelas que te dificultam a ficar com vontade. Que você está ali, vai para dentro várias vezes e você não consegue tanta empolgação. Essas vai te fazer ganhar tempo. Você não é tão bom assim. Use a tática do joelho. Também, quando se posicionar, posicione com o joelho na superfície. Seja no chão ou nos lençóis. Porque dessa forma você pressiona os músculos que estão ligados ali no assoalho. Perto do pé, que vai dificultar a força dele para jogar o líquido para fora. Você vai ganhar alguns minutos também. E uma outra infalível é propor interagir com ela na hora que ela estiver com a boca aí no seu pé. Porque quanto mais tempo ela está com a boca, mais tempo você tem aí para ter uma relação com ela. Já que se pôr dentro você termina. Então, mantenha ela com a boca ali mais tempo. Você aumenta o tempo de relação que você tem. Para não terminar tão rápido. Agora, pega esse vídeo e explana. Explana para o YouTube inteiro. Mas, para fazer isso, é simples. Você precisa deixar o like. Deixando o seu like aí, ele já explana automático. Agora, se você quiser fazer aquele mega favor de compartilhar com um conhecido, um amigo que passa por esse problema. Essas dicas vão ajudar. Vão ajudar bastante a ganhar alguns minutos. Não vou dizer que você vai virar um expert. Mas, se você fica dois minutos só, você vai passar. Fica quatro, seis. Você vai aumentar esse tempo. Se você dá dez impulsões, você vai conseguir umas 18, 20. Já é alguma coisa, né? Então, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Um beijão. Até a próxima. Tchau. Tchau.